Se você está estudando, seja lá para o que for, ah, estou estudando para a universidade, para a escola, para o vestibular, não importa, esse vídeo vai te ajudar porque eu vou compartilhar uma ferramenta que eu utilizo para organizar a minha vida aqui, que é uma ferramenta chamada Trello. Esse vídeo não é patrocinado, eu estou gravando isso aqui no amor mesmo, e se por acaso você conhece alguém que possa ser beneficiado com essa dica, cara, joga no grupo de WhatsApp, no Telegram, grupo de Facebook, compartilha porque, cara, vai ajudar bastante, tá? Então sem mais enrolações, vamos aqui para a tela do computador que eu vou compartilhar essa ferramenta. Então a ferramenta é essa, se chama Trello, tá? Vocês digitando trello.com, Trello com dois L's, vocês chegam nesse site, mas eu estou colocando na descrição do vídeo também, tá? Se por acaso você não tem uma conta aqui, basta você vir na área de e-mail, fazer um cadastro gratuito que é bem rapidinho, bem fácil, nada que vocês já não estejam acostumados a fazer aí nas redes sociais, e aí no meu caso, como eu já tenho aqui uma conta que eu fiz para poder gravar esse vídeo, basta eu vir aqui e fazer o login e preencher lá o meu login e senha. Feito o login, a gente cai nessa área daqui, e o Trello, pessoal, ele vai funcionar basicamente como uma agenda, mas fica até o final do vídeo que vocês vão entender o potencial dessa ferramenta para poder organizar a vida de vocês de estudos, tá? Então eu fiz aqui basicamente o seguinte, olha, eu posso criar vários quadros aqui, no caso a conta que é grátis aí para vocês, o Trello dá o direito de ter até 10 quadros aqui, tá? No meu caso aqui eu já tenho 4 aqui que eu fiz, então por exemplo, ó, eu posso vir aqui nesse quadro de aulas, planejamento semanal, esse quadro aqui que eu peguei foi o próprio Trello que me disponibilizou, então tem várias coisas aqui, ó, sobre início do semestre, aí eu vou colocar aqui para vocês aqui um exemplo, ó, vou escrever aqui, ó, exemplo do vídeo, aí eu criei aqui uma lista e eu vou adicionar um cartão, esse cartão que eu vou colocar aqui, eu vou escrever tarefa de casa, bom, então nesse cartão aqui eu sei que é tudo tarefa de casa, aí eu posso vir aqui, ó, e preencher, por exemplo, fazer a tarefa do Marcelão da página 10 até a página 12, aí eu vou preenchendo, né, toda a descrição das coisas que são para fazer, né, aí eu venho aqui em salvar, aí o que é uma parada que eu acho muito bacana nessa ferramenta é que eu posso colocar aqui, ó, a data de entrega, tá vendo? Aí eu venho aqui e coloco a data, por exemplo, é para o dia 28 e eu tenho que entregar isso daqui no horário de, sei lá, vamos colocar aqui, ó, 14 horas. Bom, coloquei aqui o horário e aí eu posso definir um lembrete, por exemplo, ó, eu quero que o Trello me avise um dia antes, vem aqui e coloco em salvar, sacou? Então eu tenho ali a data de entrega, inclusive eu posso até colocar anexos, então eu posso vir aqui, ó, e anexar alguma coisa, ou do meu computador, ou do Google Drive, Dropbox, ou até mesmo colocar um link, né, vou lá, coloco um link de alguma coisa e deixo aqui anexado, inclusive eu posso até chamar pessoas para estarem participando dessa tarefa, então se, por exemplo, ah, eu tenho alguém que está estudando junto comigo, eu venho aqui em membros e vou lá adicionar alguém aqui, né, para essa tarefa e tal, enfim. Então a gente pode fazer, ó, vários cartõezinhos aqui, eu vou criar um outro exemplo aqui para a galera do vestibular, que é assim, olha, pagar o boleto do vestibular, inscrição. Criou, você pode vir aqui, escreve lá, ó, pagar no banco Bradesco, aí salvou ali, ó, aí você pode colocar aqui na parte de atividade, assim, avisar para a galera de casa. Colocou ali para salvar, você pode inclusive marcar o pessoal aqui, então galera, a ferramenta, ela é muito boa, ela te dá uma gama de possibilidades, cara, que dispensa comentários. E aí, pessoal, isso daqui é só um exemplo de quadro, tá? Vocês podem fazer um quadro para cada matéria, vocês podem fazer, no meu caso, por exemplo, eu tenho um quadro para o canal no YouTube, eu tenho um quadro só para o Instagram. E tem uma outra parada que eu acho muito bacana, é que o Trello, ele tem um aplicativo para o celular, então você vai lá, faz o download do aplicativo lá, e, pô, você pode ter todas as informações que eu mostrei no computador, você pode ter no celular também, trabalhar a partir do celular, não necessariamente você precisa ter um computador para isso. E, cara, é muito bom, porque às vezes você está andando, cara, está dentro do ônibus, aí, cara, pintou uma ideia, ou pintou uma necessidade de consultar o Trello, você vai lá pelo aplicativo, acessa, pô, preenche, cara, faz tudo também pelo celular. Então, isso ajuda bastante para quem precisa organizar a vida, fazer um planejamento, o Trello é muito bom. Então, pessoal, está tudo na descrição do vídeo, se por acaso vocês quiserem aí um tutorial mais avançado sobre essa ferramenta, coloca aqui nos comentários do vídeo, e se você conhece alguém que possa ser beneficiado com esse vídeo que eu estou gravando aqui, cara, compartilha, que o vídeo é curtinho, é rapidinho, a pessoa vai ver, vai entender qual é a ideia, e é isso, show? Deixa uma curtida aí, e é nóis, tamo junto!